E aí, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, vamos lá, vamos lá agradecer. Muito obrigado nesse começo de vídeo a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal e tá subindo muito rápido, chegamos a 5 mil, velho. 5 mil inscritos e tá muito top, eu tô gostando demais disso. Eu ainda não fiz o especial, vou fazer, mas cara, e mina, né? Porque agora a gente tem meninas no canal, isso é muito importante, cara, sério, juro. De coração, muito obrigado. Eu vou fazer um especialzinho logo mais e... Sem palavras, você é top aqui nesse canal, você é muito top. Então vamos lá, se você não conhece Dusky Wood, tá? Dusky Wood, rapidinho pra você que não conhece. É uma história meio doida de um chat, eu sou chamado num chat. Eu tenho uma playlist, mas eu vou resumir. Sou chamado num chat, não conheço ninguém, o pessoal tá me culpando de algum desaparecimento, depois tá virando meus amigos e agora tá uma doideira que só. Então se você quer acompanhar isso, mano, fica aqui e acompanha, beleza? Quero agradecer também o seguinte. Quem tá mandando mensagem pra mim e explicando, me dando umas dicas. Qual que é a dica? Eu tenho um joguinho que é muito chato, mas é chatinho demais de fazer pra mim poder continuar a história. E o pessoal mandou assim. Fernando, pessoal não. Acho que teve uma pessoa que mandou e eu agradeço ela, muito obrigado. Eu vou ver o seu nome e vou deixar aqui depois. Então, ela falou assim pra mim. Fernando, por que você não joga esse game 100%? Zera a historinha do game e depois você só joga o jogo sem se preocupar em fazer modo nenhum. Falei, uau, por que eu não pensei nisso? Então é isso, bora lá, vamos jogar e tamo junto e é isso, valeu. Ó, vamos lá. Acabamos de receber um arquivo, né? De uma pessoa aqui, não sei da onde veio, um arquivo detectado. E ela pediu pra eu enviar isso pro hacker. Por quê? Toda vez que eu recebo alguma coisa que pode ser uma prova, o hacker quer tá por dentro. Então, eu tenho que enviar pra ele de qualquer forma. Ele tá offline, mas por um milagre ele fica online, bicho. Você não tem ideia, é um milagre. Vamos lá. Cleo. A Cleo me chamou, então ela falou assim, ó. Lembrei de algo. Beleza, Cleo. O que você lembrou? Quero saber. Fala aí. Uma história que a Lili me contou sobre Alf há algum tempo. Tá. Lili é irmã da Mina que desapareceu. A Mina que a gente, supostamente, no começo teve problema e eles acharam que a gente podia ter alguma coisa a ver com isso. Não tem nada a ver com a Hanna, mas não consigo tirar da minha cabeça. Beleza. Adoraria ouvir, não tenho vontade alguma de ouvir a história. Ó, a gente tá tentando se envolver, descobrir e não causar uma má impressão. Então, vamos ver o que ela tem a dizer, né? Acho que não tem problema a gente tentar descobrir isso. Tá. Eu acho que aconteceu no ano passado, no outono. Um dos hóspedes reclamou com a Lili sobre o cheiro ruim no quarto dele. Beleza. O que será que tem a ver isso? A Lili foi até o quarto, mas não conseguiu sentir nada. Então, ela deu ao hóspede outro quarto e imaginou que iria resolver o problema. Vamos lá. Se ela imaginou, então provavelmente não resolveu. Quando ela voltou ao quarto, no dia seguinte, para prepará-lo para os novos hóspedes, de repente percebeu o cheiro. Tipo, what? Será que ela tá querendo dizer que é o cheiro de coisa morta? Ele olhou para todos os lados, mas não conseguiu encontrar de onde estava vindo. Então, ela contou a senhora Walter, que eu acho que é a dona, né? Que alterou o zilador Woody Gray. What? Será que o Woody Gray pode ser o cara que a gente tá falando mascarado? Pô, a gente tá começando a encaminhar aqui uma história doida, hein? Poucas horas depois, ele saiu do quarto. Ele apenas sentiu e não disse nada, mas era sinal de que o quarto estava pronto. Mas só para você saber, a Lili é muito curiosa. Ela voltou ao quarto e quando olhou a lata de lixo, viu uma sacola plástica preta lá dentro. E lá estava a fonte do cheiro. Era o senhor Fitterly, eu acho que é assim que se diz. O canário do alvo, bicozinho, eita palavra estranha da bexiga, hein? Vamos ter que censurar isso daí. Foi esmagado e as duas asas estavam quebradas. Oh, meu Deus. Então, ele não morreu por motivo. Por um motivo. Isso é horrível. Onde ele estava antes. Ah, isso é horrível, né, cara? Maltratou o bichinho, cara. Meu Deus, mano. Quem maltrata um... Ai, ai. Então, eu não quero espalhar nenhum boato. A senhora Walter nunca disse nada a Lili sobre isso. Mesmo que ela tivesse perguntado a World Grey o que havia causado o mau cheiro. Ah, entendi. Acho que eu entendi. Mas eu sempre conheci o Alf como uma criança tão boa. Tipo, o Alf, ele tem problemas mentais, né? Parece, ele é especial. Então, pode ser que ele tenha machucado o passarinho. Obrigado por me contar isso, Cleo. Eu gostaria de não ter ouvido essa história. Que gosta de torturar animais. Mano, eu não vou nem expandir essa parada. Vamos só deixar fluir, entendeu? Me deixou aqui. Vamos lá. O hacker agora abriu a conversa entre o Dan e a Lili. A Lili é a irmã da Hanna. Ei, olá. Não é a Hanna? Eu estou certo disso. Tá falando o quê, mano? Será? Será que ele tá falando o quê? Prensa positivo. Ah, ele tá falando do corpo que foi encontrado e tal. Eles estavam com medo de ser a Hanna, mas eu não sei se é também. Dan, você poderia vir aqui hoje? Uau! Será que eles são namorados? Dan, sim, posso. Ó, aqui as fotos, né? Do lugar. Oita bexiga da Cassius. Obrigada. Dan está offline. Ó lá, a Jessie me chamou também. Vamos ver, vamos ver. Me diga. Tá, vamos lá. Você envia mensagens para esse hacker? E agora? E agora? Agora, você não deveria estar trabalhando agora? Sim, eu envio. Por quê? De vez em quando. Por quê? E agora? Eu vou falar de vez em quando. E realmente é de vez em quando, porque às vezes ele deixa o offline. Ele só pede para me mandar as paradas e tal. Ele é assustador. Beleza. Ele é assustador? Sim, com certeza. Ele é diferente. Acontece que eu gosto dele, na verdade. Eu vou colocar que ele é diferente. Ele é meio que bugado das ideias, tá ligado? Eu estou achando que esse hacker é o... Eu acho. Não conta. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele é o namorado da Ana. Eu acho. Você quer dizer isso de uma boa maneira ou ruim? Tá, beleza. Boa. Definitivamente ruim. Boa. Boa, né? Talvez ele esteja precisando desabafar. Só que ele queria que a gente fizesse amizade com a Jessie. Mas eu também não quero mentir, porque eu não sei qual que é a pegada, tá ligado? Porque eu não sei se alguém deles é o hacker e tá querendo saber o que eu acho deles mesmo. Tipo, ó, será que eu posso confiar nele? Mano, é uma doideira. Eu falei pra você no começo, não falei? Mas não me interprete mal. Eu não acho que ele está por trás... Eu acho que ele está por trás do sequestro. Ele não se arriscaria tanto falando conosco. Mas isso também ajuda a obter muitas informações. Provavelmente tem razão. Ele poderia estar tentando nos levar ao caminho errado. Bom, eu acho que pode ser. Pode ser que a gente consiga ter alguma informação. Sabe por quê? Porque, de repente, vai que ele tem um deslize. Esse hacker tem um deslize. Então a gente pega ele nessa daí, entendeu? Ó lá, o hacker arrumou o status dele. Recentemente, tive uma conversa semelhante com os outros. Mas era sobre você. Eu já sei. Se eu fosse você, também não confiaria em mim. Vou me provar uma pessoa digna de fazer parte do grupo. Eu vou colocar se eu fosse você, eu não confiaria em mim. Até porque, realmente, eles nem sabem que eu sou e nem eu sei quem eles são. Bem... Ai, meu Deus. Que doideira esse bichão doido aí. Mas eu confio em você. Tá vendo? Ela é puxa saco, velho. Ela é puxa saco. Se os outros soubessem que eu mandei uma mensagem pra você, eles ficariam irritados comigo. Hum... De qualquer forma, acho que... Melhor se você não contar muita coisa pra ele. Tá. Você acha que ele poderia ser alguém do grupo? Eu vou perguntar isso pra ela. Eu acho, porque eu acho que ele é. Não. Beleza. Por que não, será? Mas o Rick acredita que sim. Talvez, né? Vai saber. Eu acho, eu acho. Sem zoeira. Acho que ele... Devo dizer que ele tem certeza que sim. A opinião do Rick não importa pra mim. Mas o que você acha? O hacker é um de nós? E agora? Eu não acho que ele faça parte do grupo. Não importa. De uma maneira ou outra. Hum... Prefiro... Prefiro não responder. Acho que ele faz parte do grupo. Vou fazer aqui que não importa de uma maneira ou de outra. Ele não vai falar mesmo e também não vai resolver o que... Hum... Tudo bem, então. Gostaria de falar um pouco mais? Aí que tá. Agora a gente vai puxando assunto. Beleza? Vamos ver aqui se a gente... O que ele vai... Você tem irmãos? Uma, duas, três. Eu também. Tô contando quantos irmãos eu tenho, tá? Uma irmã mais velha e o irmão mais velho. Beleza. É tudo que preciso saber. Conte algo sobre eles. Vamos nós puxar assunto. O nome da minha irmã é Ângela e mora em Colville... 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 Colville. É uma cidade bem grande. Cerca de 321 quilômetros daqui. Caso você não tenha ouvido falar dela. Provavelmente não ouviu mesmo. Eu gostaria de ir lá um dia. Beleza? Então vá, minha filha. Vai com Deus. Meu irmão é o Phil. Ainda mora aqui. E acho que isso é um... Hum... Isso nunca vai mudar. Ele é o dono do Bar Aurora. Você já deve ter ouvido esse nome de outras pessoas do grupo antes. Não. Eu também não lembro de ter ouvido, não. Será que eu tenho uma memória ruim, mano? Nossa. Não lembro. Ele trabalhou lá. Até que o proprietário anterior foi embora de Dusky Wood, de repente, no ano passado. What? Então ele comprou o bar dele? Bom pra ele. Você não está fazendo parecer que não era legal. Ele comprou o bar? Não. Ele ganhou. Certeza que ela vai falar isso. Simplesmente abandonou. Pra ser honesta, eu realmente não sei. Ah, meu Deus. Porque quando eu falo uma coisa, o bagulho me mostra outra. E quando eu não falo, eu penso, ele me mostra o que eu pensei. É o quê? Juro, velho. Ele faz isso. Nós realmente não falamos muito. Entendo. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Vamos falar de outra coisa. Entendo. Eu estou querendo começar a cortar esse bagulho aqui porque é a sua vez de perguntar. Mas eu perguntei, meu. Eu acabei de perguntar e você estava respondendo. Meu Deus. Carreira ou família? Ainda estou pensando. Carreira ou família? Oh, céus. Porque ela era a melhor amiga de Hannah. Então, vamos saber se ela era capaz de passar por cima de alguém pelo seu futuro. Vamos ver aqui. Acho que não posso responder essa pergunta no momento. Quero dizer. Depende. Por que ela não quer responder? É uma pergunta simples. Eu acho. Das circunstâncias. Hum... Ela entendeu o que eu quis dizer. Ela entendeu. Se algum dia estiver na situação de decidir entre carreira e família, ligo pra você e falo minha decisão. Ok? Ok. Até lá, não vou querer mais saber. Não, é muito ignorante, né, mano? Não vou falar isso, não. É muita ignorância. Qual a sua cor preferida? Tenho que ir. E agora, hein? Será que eu continuo puxando assunto? Eu não quero saber. Tenho que ir. Eu não quero puxar assunto. Falo com você depois. Tchau. Tchau. Beleza. Mais um pouquinho. Agora me conta. E aí? O que você achou? É interessante, vai. É uma história meia doida. Eu sei, eu também não entendi nada no começo, mas depois eu fui gostando. E as pessoas estão curtindo. Então, comenta aí o que você achou, beleza? Isso é muito importante, que nem eu digo em quase todos os vídeos. E very important. Muito obrigado pelo 5K. Valeu. Compartilha aí. Bora 7 até o final do ano. 7. 7. 7. 7. 7. Conto com você. Valeu? Deixa o like. Compartilha. É nóis. E tchau, tchau. Tchau. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri